Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal Endoraptor Studios E no vídeo de hoje pessoal eu vou teorizar aqui junto com vocês De um negócio que tipo, tá tendo muitas dúvidas assim, né Na comunidade, que é sobre aquele T-Rex que apareceu no último episódio De Jurassic World de Teoria do Caos e que T-Rex poderia ser aquele Todo mundo quando viu lá no trailer e tudo, pensou que era a Hex Aí depois viu direitinho e falou, não, é a Comilona Mas não pessoal, isso foi confirmado pelo Darius Ele falou, não é nem a Comilona, nem a Comilinha, nem o Tiranossauro de Nubai, né Que é a Hex, né Então é um negócio que tipo, tá fazendo a gente criar muitas teorias Muitas pessoas falam que é o Júnior, o Bucky, né Mas no vídeo de hoje aqui vamos analisar aqui e tentar falar aqui Não dar o veredito, teorizar de que T-Rex poderia ser esse, né A gente pode descartar já a Comilona, a Comilinha e a Hex, né O próprio Darius disse, né Tem uma teoria muito boa também que o pessoal tá falando que é o Júnior, pessoal Olha só o Júnior O Júnior a gente não sabe o que aconteceu com ele, né Ele não apareceu lá no Santuário da Baio Sim, né Então aí a teoria pode ficar um pouco boa Porque no final de domínio a gente viu a Hex junto com o Cadu e o Bucky Mas cadê o Júnior, tá ligado? Cadê? Se tivesse mais um outro T-Rex lá, o quarto Aí sim a gente poderia falar, ah lá e o Júnior cresceu Mas ele não está E aí vem essas teorias que, olha, eu acho que faz um pouco de sentido, né Muitas pessoas tá afirmando que não é Tem outras pessoas que afirmam que é É uma boa teoria, cara A gente pode ver aí essa foto do Júnior Que, entre aspas, ele tem uma coloração até que meio parecida, entre aspas Mas uma teoria muito boa também que quando ele cresceu, né Quando ele tava crescendo, a coloração dele pode ter mudado, né Mas vem aí as cicatrizes, pessoal A gente pode perceber que as cicatrizes é a mesma coisa da Comilona Aí vem a teoria aí que a Dreamworks, ou sei lá, a Netflix ou algo do tipo Usou o mesmo molde de animação da Comilona e só mudou um pouco a coloração Isso pode ser possível, né Que pode ser uma preguiça, entre aspas, né Da Dreamworks, né Porque tecnicamente usou o mesmo molde E é isso aí Mas eu não sei, galera, se isso pode ser o Júnior ou não Apesar que essa teoria pode fazer um pouco de sentido Uns 30% de sentido, né Seria muito arriscado afirmar que é o Júnior, né Porque a gente nem sabe onde que tá ele Então, por isso que tudo é possível Né, essa teoria toda pode ser bem possível Porque a gente não sabe o que aconteceu com o Júnior É uma boa teoria, é Só que eu não posso afirmar que é o Júnior E aí A outra teoria também que o Magdalena tava falando Que poderia ser o Bucky Acho que isso já é impossível Já acho um pouco surreal Porque o Bucky nem estaria ali, tá ligado Ele tá lá no santuário da Biosciences Se não me engano, na Itália fica, né Então acho que é bem difícil E o Bucky, o porte físico dele não é daquele jeito O Bucky é literalmente um monstro, tá ligado Ele é um parrudão É o melhor T-Rex da franquice É fato, é um T-Rex que poderia Não poderia Eu vou afirmar que ele derrotaria o Spino do Jurassic Park 3 Fácil, né Então acho que é uma teoria um pouco mais absurda Apesar de as cicatrizes serem bem semelhantes Entre aspas, né Mas eu acho bem difícil Eu acho que não é o Bucky E se for, pelo amor de Deus Que surpresa, viu Mas eu acho que não Acho que a gente vai saber Que T-Rex é esse lá na segunda temporada Se a Dreamworks e a Netflix não falarem mais desse T-Rex na segunda temporada Pode ser um T-Rex aleatório E isso, cara Pode ser bem possível Né E é isso aí, gente E esse T-Rex, pessoal Ele não está só presente na série Está presente também nos Toys E até na logo lá dos ícones da Netflix É quando você vai lá mudar a sua foto da Netflix Né Eles colocaram lá fotinhas dos dinossauros de teoria do caos E a gente pode ver esse T-Rex novamente E esse T-Rex, ele parece muito a Rex Quando a gente bate de olho Ele parece muito a Rex Só que ele não está com as cicatrizes Sabe Ele não está com as cicatrizes Do T-Rex A gente viu na série E também Não é a Rex ali Porque não está a cicatrizes Né E também tem uns Toys, né Que esse Toy também é bem parecido com esse T-Rex Entre aspas Né Galera É um mistério até o momento de que T-Rex poderia ser esse, né Ou pode ser o Junior, sei lá Ou pode ser também um T-Rex novo Que veio da Ilha Sorna Algo do tipo Porque se eu não me engano Existiu muitos T-Rex lá da Ilha Sorna Né Existiu muitos Né Então pode ser isso aí também Na minha teoria Eu acho que poderia ser um T-Rex novo Entre aspas Só que a DreamWorks usou o mesmo molde de animação Tá ligado Do visual, o design Da Comilona Só deu alguns ajustes Não sei se isso foi preguiça Ou se é realmente a Comilona Mas o Darius realmente Ele afirmou Né Porque o Darius viu Ele assim Cara a cara E falou Não é a Comilona Não é a Comilona Nem é o T-Rex de Nublar Então Pode ser Ou um tiranossauro Rex novo No meu ponto de vista Ou pode ser até o Junior Mas Acho um pouquinho mais difícil E a gente pode analisar A cicatriz desse T-Rex E ele sofreu essa cicatriz De um dinossauro grande Assim sabe Um dinossauro até que maior que ele Eu duvido muito Que pode ter sido De um Sabe De um Velociraptor Não foi dos Astrociraptors Né Porque antes de ele lutar Já tinha essas cicatrizes Presentes E as cicatrizes Tem uma teoria Que poderia ser Até ser do Espino Aí também Dá pra fazer uma outra teoria Que esse T-Rex Estava na Ilha Sorna Ele foi atacado pelo Espino Pegaram ele Resgataram ele E trouxeram ele Para o tráfico de dinossauros Tem essa teoria também Porque ele tem muitas cicatrizes E aquilo dele não parece ser Cicatriz Sabe De um Velociraptor Ou algo do tipo Parece ser até do Espino O Espino Então é uma boa teoria também Eu acho Como eu já disse Pode ser o T-Rex novo Que veio da Ilha Sorna Tudo é possível O do Júnior Eu já acho uma teoria Um pouco mais elevada Mas também é possível Porque a gente não sabe O que aconteceu com o Júnior Então a gente não pode afirmar Assim também Que não é o Júnior Porque a gente realmente Não sabe o que aconteceu com o Júnior Mas enfim Essa seria a minha teoria Que poderia ser Um T-Rex totalmente novo E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que é um T-Rex novo? Vocês acham que é o Júnior? Até o Buck? Mas o Buck já é bem difícil E é isso aí gente Então esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Que T-Rex vocês acham que é esse? Acho que a gente vai descobrir Mesmo na segunda temporada Ou na segunda temporada A DreamWorks pode descartar Esse T-Rex Tipo a gente nunca mais viu ele Só tava ali pra encher linguiça Pra mostrar que tem um T-Rex ali Presente E é isso aí gente Se for realmente um T-Rex novo Cara vai ter uns Quatro T-Rex ali Por ali Fora da ilha Da Ilha Sorna Fora da Ilha Nublar Contando com os outros três Que tão lá no Santuário da Biosin Então espero que vocês tenham gostado Do Raptor Studios aqui Até a próxima Falou